Olá pessoal, Conselhos Barroso, vou mostrar pra você como desmontar essa batedeira da Fushken Turbo 500 os parafusos é tudo embutido, aí a primeira coisa que você vai fazer, então pessoal, você vai ter que... eu tirei com essa ponta dessa faquinha, aí é uma chavinha, você vai destravar aqui ó, aqui em cima, ela é travada, você vai destravar, ela não tem, aí você vai arrancar isso aqui ó, tirou isso aqui, você vai tirar o que aciona, tá bom, ela tá com defeito, a trava aqui soltou, a trava de soltar as engrenagens, soltar o batedor, tava colado, tá, então essa aqui, o problema dessa aqui ó, aí se você quiser desmontar ela toda, depois tem dois parafusos, aí você vai vendo onde tem parafuso, pra você desmontar, tá bom, então pode ser o cabo, o sistema não tá funcionando, aí pode ser o cabo, tem que desmontar pra ver, fazer teste, tá bom pessoal, aí tá a dica, tá bom, pra ouvir não ficar longo, tá, aí tá a dica, tá. Agora pessoal, com cedo de barroso, agora testando a batedeira, deixa eu dar uma pausa aqui, é, e agora ela tá funcionando, aí ele vai, olha aí, acertar de aprovada,